e aí a gente vai passar a bucha tá para ele ficar limpinho a gente molha um pouquinho primeiro vamos ficar seco inteiro né vamos lavar a famous brain surgeon has to leave his lump and the high-priced model has to stop for a dump oh dear pessoal essas bolinhas aqui tem que estar tudo para baixo ó para você botar os ingredientes ó vai estourar e você pode botar esses ingredientes aqui ó de bolinha de chocolate e aí você vai botando aqui 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 você vai decorando até ele ficar todo decorado aí eu vou ficar assim ó todo preenchido aplausos e aí 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 30 minutos na geladeira e olha o resultado está durinho ó ele só não vai ficar inteiro porque olha aqui ó tem divisória então ele não vai conseguir sair então ele não vai conseguir sair inteiro olha que legal ó olha que legal ó fica assim ó olha que legal em chocolate olha vamos tirar mais olha que legal que fica as bolinhas e aí a ai e aí e aí e aí e aí e aí o que não tenha dado certo o importante já comer nessa vamos ver se tá bom Então já deixa um like Escreve se você Vai fazer Se você já fez Bota aqui se deu certo, tá bom? E até a próxima, gente Fui